A CIDADE NO BRASIL E para nosso bem, Jesus já designou Que seu Julinho é quem vem Deve vir esse caboclo, pra matar minha saudade Para o rei do ser real, no coração da humanidade Deve vir esse caboclo, pra matar minha saudade Para o rei do ser real, no coração da humanidade Eu ouço falar que para nosso bem, Jesus já designou Que seu Julinho é quem vem Eu ouço falar que para nosso bem, Jesus já designou Que seu Julinho é quem vem Essa história que anda aí, de vir pra ganhar sem quem Ele não precisa disso, nem de aproveitar também Essa história que anda aí, de vir pra ganhar sem quem Ele não precisa disso, nem de aproveitar também Eu ouço falar que para nosso bem, Jesus já designou Que seu Julinho é quem vem Eu ouço falar que para nosso bem, Jesus já designou Que seu Julinho é quem vem Eu não quero que esse samba, vá contrariar alguém O caboclo é da Cabinet, só trabalha pra nosso bem Eu não quero que esse samba, vá contrariar alguém O caboclo é daprofits, serve que só trabalha para o bem Amém.